O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, foi ao conjunto Coab conhecer o Lar da Alegria de Deus, que visa ajudar as pessoas com depressão. A ação voluntária é da fundadora do projeto, Lourdes de Souza, que agora vai contar com o apoio da Prefeitura de Caxias. Essa iniciativa que eu tive, porque não foi um caso que aconteceu comigo, mas é que eu estou vendo acontecendo com as mulheres e com os homens também. Então eu fui e disse, eu vou colocar o Lar da Alegria de Deus. E foi o meu sonho, não está sendo o meu sonho, não realizei, já está realizado. É uma satisfação a gente estar podendo, estar auxiliando as colegas. Então elas vêm para cá para ouvir uma palavra de conforto, de incentivo, uma palavra que venha colocá-las para cima. Isso para a gente é de extrema importância, porque a gente passa a conhecer o projeto e consequentemente ver o que a Prefeitura, o que nós podemos contribuir. De lá o prefeito participou do encerramento das atividades de 2019 do Centro de Reabilitação no Centro de Caxias. O local completou um ano de inauguração e é mantido com recursos do município, com atendimento por uma equipe multiprofissional de aproximadamente 120 pessoas por dia. Hoje a gente está comemorando aqui um encerramento, um nascimento, né? Uma nova etapa e a gente prioriza um bom atendimento dentro do nosso centro. Queria aqui parabenizar todos os profissionais do Cé e você, que teve a oportunidade e que esteve conosco também esse ano, que tem um Natal de paz, de alegria e de harmonia na sua vida. Fomos convidados com a confraternização, com o encerramento de trabalho, dos trabalhos desse centro de reabilitação. Mas, além de tudo isso, nós encontramos aqui uma prestação de contos. O que fazem, o que fizeram e o que pretendem fazer. A tendência é de melhorar. Estamos melhorando e vamos melhorar cada vez mais, porque o nosso objetivo, o objetivo da Prefeitura de Caxias, é contribuir de forma gradativa para que os serviços de saúde possam se alavancar cada vez mais e possam tornar referência no Estado do Maranhão. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!